A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou andar a cavalo com ele ao invés de fazer compras com você Não, olha só, pensa Se você se casar com o Davi, tudo pode mudar Eu queria estar tão empolgada com ele quanto você está com o Rogério Seria maravilhoso Eu estou tão feliz, amiga Tudo correu melhor do que eu esperava E o Rogério se comportou de uma maneira incrível comigo Olha, ele nunca foi tão generoso Legal, então eu acho que você devia exigir que ele parasse de ajudar aquela enfermeira A Ana Paula Como assim? Eu descobri que depois que ela abandonou o emprego agora ele está ajudando ela a pagar o hospital do irmão Não, espere, não é só isso Mas também o infeliz do irmão está na cadeia e o Rogério quer tirá-lo de lá Gustavo, eu jamais desrespeitaria a sua irmã Fico feliz que diga isso E não esqueça de que é um homem casado Com licença, sua irmã está procurando o senhor Sim, obrigado Confio em você E obrigado de novo Não, 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 não Não, 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 não Mercedes Eu não acredito que o Gustavo esteja morto Ei, me solta Não entendo o motivo de tanto drama Como assim? Eu juro que amo o seu irmão A morte dele me deixou arrasada O que você está dizendo? Você está louca? Mercedes, por favor Me deixa pelo menos... Me larga, por favor Eu já te disse que eu não quero mais falar com você Não, não, não Por favor Eu deixei uma carta na sua casa onde além de te dar os pêsames eu queria... Ai, cala a boca Eu não quero mais te ouvir Gustavo Mercedes Gustavo, vem Vem Está parecendo que está fugindo de alguém Na verdade, sim Eu vi o Ernesto no corredor e agora eu não quero falar com ele Me diz o que ele disse Que por sorte não houve danos permanentes no fígado ou nos rins Mas ainda tenho que me cuidar e continuar com os remédios e a dieta Ai, que alívio, Gustavo É mesmo Vamos fazer um lanche? Estou morrendo de fome Além disso, quero falar com você justamente sobre o Ernesto Vamos para a cafeteria? Não, 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 não Na cafeteria do hospital não Porque eu vou lá todos os dias Vamos lá fora? Vem Tem certeza? Vem Está bem Como vai, Bruno? Surpreso com essa notícia O Rogério me contou que providenciou tudo para que o Miguel fosse transferido de novo para o hospital e o operasse Desculpa Eu não avisei porque não queria incomodar você Tudo bem, claro O que me surpreende é que o Rogério concordou em ajudar vocês Surpreso por quê? Eu disse que ele demonstrou muito interesse na Ana Paula É Mesmo se casando com outra mulher Por isso, mais do que nunca, eu sugiro que você fique perto dela Porque você sim pode ajudá-la a esquecer o tal Gustavo Ela vem aí Coitada, está tão triste com a morte do Gustavo Que é melhor ela nem saber que o Rogério vai se casar com a tal Vanessa Como ela não gosta da minha sobrinha e elas vão ter que conviver na fazenda Não quero preocupá-la mais Consola ela Meu amor Olha quem veio ver você Ele está preocupado com a tristeza que você está sentindo pelo Gustavo Ainda ninguém atende o telefone da Ana Acho que está quebrado Mercedes Por que você está tão nervosa? Ué, porque você me disse que queria conversar sobre o Ernesto Espera, se acalma Olha Eu falei com ele porque eu não quero que ele interprete mal as coisas com você Mas não haver necessidade Eu mesma vou dizer para ele que é melhor ficarmos longe Você é minha única irmã e eu me sinto responsável por você Ainda mais agora que o papai morreu Por que você não tenta namorar outra pessoa? Talvez isso te ajude Garçom? E como amigo eu quero fazer o que for, o que você quiser Para se sentir melhor Obrigada, Bruno Eu ainda não consegui me conformar com o que aconteceu Me recuso a acreditar que o Gustavo esteja morto É Foi uma pena Ele era um rapaz tão jovem Sinto muito mesmo, Natal Sinto por ele e por você Eu nem sei onde ele morreu Nem como Ai, a irmã dele não quer me dizer por que me odeia Tudo bem, se acalma, Ana Se acalma Eu prometo que vou descobrir onde está o túmulo dele E vou levá-la para visitá-lo É sério? Sério Obrigada, Bruno Obrigada Entra, pode entrar, entra Obrigada Eu tenho certeza que vai gostar Olha A cozinha fica bem aqui Pode olhar Obrigada E como pode ver, é ampla e tem esse janelão Com licença, um momento Pois não? Com licença, Ana Ana? Por sorte, aquela ingrata da Ana Paula não mora mais aqui Vou te ensinar a não falar assim da minha namorada Espera, é que você não a conhece Ela é uma tremenda de uma interesseira É E eu fiz tudo o que podia para ajudá-la E ela foi desonesta comigo Essa moça não vale nada Onde está Ana? Ela não é sua namorada? Então deveria saber onde encontrá-la, não? Amiga Eu sinto muito pela morte do seu pai Obrigada Ele era tão bom Ai Eu sinto vazio terrível aqui E eu sinto tanta saudade Obrigada por vir de verdade, Rosa E como foram os exames do seu irmão? Graças a Deus, ele melhorou Não houve danos permanentes nos rins nem no fígado Mas ele precisa se cuidar muito Ai, que bom que ele está bem Você é mesmo uma boa amiga Muito obrigada por me apoiar tanto na hora que meu irmão estava desaparecido Por favor, senta Tá bom Olha Uma carta É pra você Não gosto de ver você assim É, querida Não pode continuar assim O que conversou com o Bruno? Ele me prometeu que vai descobrir onde enterrar um Gustavo Vai me levar até o túmulo dele Quero, pelo menos, me despedir dele Mas agora, meu amor Eu só pedi isso ao Bruno porque A irmã do Gustavo nunca vai me dizer Por que você diz isso? Eu a vi hoje Quis dar os pêsames a ela E ela me tratou mal Olha, pelo menos você tentou Se acalma É, é O Miguel tem razão Hã? Ou melhor é virar a página e seguir em frente Eu não sei como fazer isso Não sei O que acontece é que você tinha colocado suas expectativas nele Mas você tem que entender que a sua história com esse rapaz não deu certo Não tem jeito Você tem que se conformar Eu sempre vou levar o Gustavo no meu coração Claro Mas agora Você tem que se concentrar em salvar seu irmão E se casar com o Rogério Acontece que essa Tauana acredita que quem morreu foi meu irmão e não meu pai Não Ela me disse que me deixou essa carta e eu Ai, amiga, a verdade é que hoje ela estava a ponto de encontrar o Gustavo no hospital E eu não deixei Mas por quê? Eu acho que seria bem melhor que ele a visse Mas se ela acredita que o meu irmão morreu, ela não vai procurar ele de novo Ela não passa de uma descarada que tem outro por interesse Bom, mas em algum momento o Gustavo vai procurá-la Ele já foi E pela primeira vez na vida ele não acredita em mim O meu irmão acha que é mentira que eu a vi beijando o outro Mesmo assim Você tem que dizer para o Gustavo que ela acha que ele está morto Anda, abra essa carta Para ver o que ela diz Talvez algumas coisas se esclareçam Mas o que ela vai dizer? Puras mentiras Não, é melhor rasgar Não, não Você tem certeza? É que não me interessa o que ela quer dizer para mim Gustavo? O que houve? Mercedes, o que houve? Nada Eu estava olhando a correspondência e jogando fora o que era a Liz E você, como foi? Viu sua namorada? Conversou com ela? Não A Ana não mora mais lá Para onde ela se mudou? Eu não sei, ninguém soube me dizer Bom, tinha um infeliz que não quis me dizer porque eu o coloquei no lugar dele por falar mal dela Mas quem era? Eu nem perguntei, eu estava com tanta raiva O fato é que eu não consegui encontrar a Ana Querida O Rogério Monteiro está sendo tão bom com todos nós É, eu sei tia, eu tenho consciência disso Então agora que vai se casar Acho que é do seu interesse ver esse casamento como uma oportunidade Não como um sacrifício Nem todos os homens são tão generosos quanto ele Eu ainda não entendi Por que ele quer se casar comigo? Bom Se você não sentir nada pelo seu Rogério Pelo menos deve sentir gratidão Claro, com certeza A minha gratidão ele vai ter pelo resto da vida Se esse homem te disse que a sua namorada é uma interesseira Você devia ouvir o que ele disse É, já diz o ditado que onde há fumaça há fogo Eu sei que está acontecendo alguma coisa Eu tenho que falar com a Ana e você também Nós três temos que nos reunir e esclarecer esse mal entendido Eu não tenho nada para esclarecer com ela Porque ela não te respeitou E não foi o mal entendido Eu a vi beijando o outro Eu não tenho por que mentir para você Eu sou sua irmã Eu não posso acreditar nisso sobre a Ana Mas que bom que você apareceu, Gustavo E já chega de dar esses sustos na sua irmã A Rosa me ajudou muito enquanto você estava desaparecido Se não fosse pelo apoio dela e também pelo seu amigo Aquele que ajudou a conseguir um emprego O Estêvão Eu não consegui chegar nesse emprego Eu perdi essa oportunidade Eu imagino que o Davi tenha avisado que esse projeto não pode ser realizado sem dinheiro que eu invisto Sim, eu sei disso, senhor Tudo bem, então está claro que nada deve acontecer sem que eu esteja ciente ou que eu verifique, seja bom ou ruim Pode deixar, senhor Não se preocupe Com licença Pode entrar Obrigada Senhor, eu sei que estou ocupado Não, na verdade eu já terminei Eu só vim aqui dizer que o meu irmão está muito melhor Queria agradecer de novo Você manteve segredo que você e eu vamos nos casar? Eu prometi Estou mantendo a minha palavra Se o contrato já estiver pronto, eu assino agora mesmo Ainda não O advogado está preparando o contrato Como assim? O Bruno já sabe do casamento? Não, não Este assunto está nas mãos de outro advogado Eu não entendo por que quer manter isso em segredo Ana Paula Não me faça colocar no contrato que você não deve perguntar o que não te interessa Está bem Está bem Precisa de mais alguma coisa? Eu também vim para saber se vamos ficar mais tempo aqui na capital Por que a pergunta? Por que? Porque o senhor parou de fazer a fisioterapia Isso não é nada bom Eu estou em um hotel Acha conveniente você ir até lá e fazer a fisioterapia em mim no hotel? Eu sou sua enfermeira Eu vou aonde o senhor mandar Você quer mesmo começar a trabalhar? Seu Rogério O senhor deveria ser o mais interessado O Bruno trabalhou bastante no caso do seu irmão E tem quase certeza que pode conseguir tirar ele da cadeia Se pagarmos uma fiança E aí ele fica livre? Enquanto o processo corre, sim E se o declararem inocente, com certeza ele não tem que voltar E é isso que ele precisa conseguir Eu agradeço muito Porque preso lá, ele vai ficar mais deprimido Além do mais, ele morre de medo de voltar e dar de cara como aqueles Aqueles homens que bateram tanto nele Boa tarde Escuta, eu sou amigo da Mercedes Duran E ela me deixou uma mensagem Que o Gustavo morreu É, tadinha, ela está muito triste Porque o pai faleceu O pai dela? Então a pessoa que morreu não foi o irmão? Não, não Foi o pai dela Mas parece que eles têm o mesmo nome Quer ir comigo? Prontinho Olha De agora em diante, a bonita é sua Bom, só temos que combinar o transporte, né? Esse tipo de atitude deixa qualquer mulher feliz Comigo você vai ser infinitamente feliz Será que eu posso te levar amanhã para a Fazenda do Forte? Bruno Tem alguma novidade sobre o Gustavo? Sim, Ana Paula Já descobri O Gustavo está enterrado na cidade natal da família Mas é longe daqui? A cidade natal da família fica bem longe Apesar de ser longe, eu quero ir Pelo menos Para ver o túmulo dele Vou procurar trabalho e vou tentar encontrar a Ana Você ainda vai procurá-la? Eu não sei o que foi que aconteceu, mas eu quero descobrir E onde você pretende procurá-la? O irmão dela trabalha na construtora do Davi Romo Ele trabalha como motorista E tenho certeza que posso descobrir alguma coisa Tá bom Você sabe quando o seu Rogério pensa em voltar para a Fazenda do Forte? Não sei Não sei, Ana Paula Mas parece que ele resolveu todos os assuntos que tinha pendentes aqui Vou perguntar para ele Bruno Você me ajudaria me levando até lá? É muito importante para mim Por favor Você vai me contar agora mesmo o que você pretende fazer com o Rogério Qual o problema? Por que está falando assim? Porque o Rogério é meu Ele vai se casar comigo, você escutou? Nós vamos nos casar Como é que é? É isso que ouviu O Rogério nunca deixou de me amar E eu não sei o que você pretende Mas eu vou falar com ele para que ele pare de te ajudar Você não tem o direito de fazer isso E não tem sentido você vir aqui gritar comigo Quando a pessoa que magoou o seu Rogério foi você Calma, Ana Paula, Vanessa Pelo amor de Deus Acalmem-se Estamos no hospital É, é, e só estão aqui graças ao dinheiro do Rogério Mas eu vou dizer para ele que eu não quero que ele te ajude E nem que tire o assassino da prisão Meu irmão, não vai ter nenhum assassino Olha ela como fala Mas o que está acontecendo aqui? Meu amor Ai meu amor, que bom que chegou Nós temos que conversar E eu não entendo por que você está ajudando essa mulher e o irmão dela Depois que ela largou o trabalho Seu Rogério, ela está dizendo que... Já chega, já chega, chega Vanessa, o que você está fazendo aqui? Vamos conversar, tá? Ana, por que você não vai ver como está o seu irmão? Mas, seu Rogério, eu não posso... Por favor, depois a gente conversa Obrigado Ana Paula O Bruno, me solta Olá Paula O que você está fazendo aqui? Você não devia estar viajando pelo país, para o exterior, para qualquer lugar para comprar seu vestido de noiva Mas quando a Cintia me contou o que estava fazendo, eu vim porque você não pode ajudar essa mulher Ah é? Por que não? Você está com ciúme? Dessa horrorosa que não chega nem aos meus pés nunca, tá? Mas eu não quero que ela se aproveite de você, meu amor Não, 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 não Eu não deixo que ninguém se aproveite de mim, Vanessa Mas, mas é que eu... É, e também que ninguém me questione, entendeu? Miguel, como você está? O médico disse que eu tenho que começar a mexer meus dedos E de ânimo, eu estou melhor Eu fico muito feliz Olha, Bruno, obrigado por tudo o que você fez Minha irmã me disse que você vai conseguir que eu saia sob fiança Eu vou fazer tudo o que puder Mas você agora só se preocupe em se recuperar E por favor, esquece do resto Eu não entendo porque você oferece ajuda para uma vigarista como essa Ela nem sequer trabalha mais para você Enquanto isso, você está errada Então é melhor você se acostumar a tratá-la bem Porque eu devolvi a Ana o emprego dela O quê? Porque quando eu voltar para a fazenda do Forte Ela vai voltar a ser minha enfermeira E isso também não está em discussão Mas, mas isso é um absurdo Ela já abandonou o trabalho uma vez? Espera aí, todos nós merecemos uma segunda chance na vida Por acaso não é isso que você e eu estamos fazendo? Ai, mas o nosso caso é outro, meu amor Porque nós dois nos amamos E ela Ela é apenas uma enfermeira E enfermeira você pode ter qualquer uma Mas eu quero ela E eu não vou mudar de ideia Mas por que você está fazendo isso? O que eu te peço não é nada de extraordinário Eu vou me casar com você E eu não quero essa mulher por perto Olha, Vanessa Ainda dá tempo de você decidir se quer casar comigo ou não Eu já vou indo Tenho que voltar para o trabalho A gente se vê, Rosa, tá? Eu já estou indo Quero descobrir alguma coisa sobre a Ana Até logo Até logo Estevam? Que surpresa Eu digo o mesmo, não é? Que bom te ver recuperado e bem Minha irmã me disse que você ficou com ela dando apoio quando eu desapareci Obrigado Na verdade, o Estevam foi um grande apoio para mim durante todo esse período Eu não podia te deixar sozinha naquela situação Você estava muito preocupada Desculpe, Estevam Essa é minha amiga Rosa Muito prazer, Rosa O prazer é meu Bom, até logo Gustavo Gustavo, por que você não fica para conversar um pouco? Você não vai sair agora que o Estevam acabou de chegar Você ainda não comprou o seu vestido Não seria a primeira vez que você terminaria o noivado comigo Já chega, Rogério Até quando você vai continuar me castigando pelo que eu fiz? Desculpe Não é isso Olha, a Ana Paula cuida bem de mim E eu não acho que você vai querer se encarregar do trabalho dela Se ela não estiver lá, é muito incômodo pra mim Eu só peço a você que a aceite como minha enfermeira Eu acho que não é pedir muito Você acha que é? Tá bem Contanto que ela se mantenha no lugar dela Eu garanto que vai ser assim Como eu disse, depois de tanta coisa acabamos ficando amigos É mesmo Bom, e a Mercedes também me apoiou muito com a questão do meu divórcio Eu vou buscar um café Então é um fato Você vai se divorciar? Eu até já assinei A verdade é que tudo me deixou muito mal Eu imagino Mas pelo menos você não teve filhos Por que sou pior? Eles são os que mais sofrem E eu pensava que estava tudo bem Que eu e a Vanessa tínhamos construído alguma coisa nesses anos E de repente Eu percebi que a única pessoa que se importava com a relação era eu Eu sinto muito Sabe o que eu senti quando ela me disse que Que na verdade nunca me amou? Eu posso imaginar, Estevam Tá, esquece Enfim Bom, mas Pra onde estava indo quando eu cheguei? Eu tenho os assuntos pra resolver e vou procurar trabalho E quero me desculpar com você por não ter conseguido chegar ao trabalho que me indicou Não precisa se preocupar Eu disse a eles o que tinha acontecido Que você desapareceu e que a sua irmã estava muito angustiada Obrigado, mas de qualquer forma quero explicar pra eles o que aconteceu Pra que não pensem que eu sumi por desinteresse E agora eu podia Eu podia voltar lá de novo Bom Sinceramente eu não sei se colocaram alguém no seu lugar Mas o que eu sei é que precisavam começar logo a obra Ai, você acha que o seu Rogério vai parar de ajudar o meu irmão Se essa tal Vanessa pedir pra ele? Não faço ideia, Ana Paula Com o Rogério nunca se sabe Acontece que isso não é justo Pra ela, qual o problema? Ela me odeia porque eu pedi pra ela ficar longe dele Mas essa mulher só faz mal ao seu Rogério É verdade Mas o Rogério a ama E mesmo que ela seja uma moça mimada e nervosinha Que não tem limites Já sei Ele a ama Eu sei Mas não posso deixar que o meu irmão Fique na prisão por causa dela É, eu como advogado vou cuidar do caso Mas vai ser necessário o dinheiro que o Rogério vai colocar Precisa ter isso bem claro É Ai, Bruno, por favor Eu... Bruno Me deixa sós com a Ana Paula Antes que me digam qualquer coisa, me responde Por que aquela mulher disse que vai se casar com o senhor? Não, não, mamãe Eu não terminei minhas coisas Tá, vai na frente Eu te alcanço no aeroporto, tá? Ai... Bruno, vem cá O que aconteceu? Baixou a barraqueira em você? Claro que não Quem essa estúpida pensa que é? E ainda por cima o Rogério fica do lado dela, por favor É sério? Ele voltou a contratá-la e vai levá-la pra fazenda Eu não sabia Mas não me surpreende Vai ser pior pra ela Porque depois que eu for a esposa do Rogério e a dona da casa Essa nojenta, essa nojenta vai me pagar por tudo Tá falando sério? Claro Eu vou fazer que o Rogério pare de ajudar o irmão dela E que mande ela embora pra sempre Não tem que se importar com o que a Vanessa disse Como não? O senhor disse que vai se casar comigo E de repente ela fala que o senhor nunca deixou de amá-la e que vão se casar Parece que você é minha namorada de verdade Parece até que isso é ciúme Não, não, claro que não, não Mas essa mulher já causou muito mal ao senhor uma vez Além do mais, o senhor e eu temos um acordo Ficou de ajudar o meu irmão É, é, e eu vou ajudar Mas eu não quero que você volte a falar com a Vanessa Olha, ela é dessas mulheres que querem as coisas quando o João não tem mais jeito Desculpa eu me meter Mas espero que o senhor não volte a acreditar nela Você se preocupa que eu possa mudar os planos? É E não só porque eu me preocupo com o futuro do meu irmão Mas também com o senhor Essa mulher não é boa E eu não gostaria que ela voltasse a magoá-lo Ai, eu fiquei com tanta raiva Que estava prestes a dizer que o senhor não ia se casar com ela Porque vai se casar comigo Não, 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 que bom que você não disse Porque além do mais não pode, está proibida Olha, se você falar, eu não vou cumprir a minha parte do acordo Pra você ver que eu sou um homem correto Aqui está o contrato Assina O que é que houve? Já não tem mais certeza? Claro que tenho Onde eu assino? É melhor ler primeiro Depois dá um visto no final de cada folha E assina na última Onde está escrito seu nome Estevam, muito obrigado Está combinado então Minha irmã vai fazer o jantar E na verdade eu te agradeço, Mercedes Porque é um prazer conversar com você Eu ainda não me acostumei a Chegar em casa e Ficar sozinho Quando quiser falar com alguém, liga pra mim Eu vou ligar mesmo, hein Bom, eu já vou Tchau, amigo Até logo Mercedes Eu te acompanho Puxa Parece que realmente você e Estevam estão se dando muito bem Espero que você possa ajudá-lo a esquecer a ex-esposa dele Ai, não diz isso, por favor Bom, nunca se sabe, maninha Você nem sentiu o tempo passar conversando com ele E já está tarde, não vou poder visitar o Miguel Mas amanhã eu vou procurá-lo Como ele não está morto? Quem te falou isso? Uma das enfermeiras lá do hospital Já é a segunda vez que a gente acha que ele está morto e nada Acharam ele perdido e desidratado em uma cidade próxima Mas como é possível? Se Ana Paula viu com os próprios olhos o obituário É verdade Mas quem morreu foi o pai, não o filho Não, não pode ser, não pode ser Isso não está acontecendo Tenha piedade O que vamos fazer? Por enquanto evitar que Ana Paula o veja ou descubra Mas como? A irmã do Gustavo trabalha no hospital A Ana pode encontrar com ela a qualquer momento Isso não importa Porque a Mercedes não quer falar com Ana Paula O problema é que a sua sobrinha quer ir ao túmulo desse... Desse infeliz Nós temos que impedir isso Minha sobrinha, por nada desse mundo, pode descobrir que o namorado dela está vivo Rogério A Cíntia me disse que amanhã ela vai para a fazenda do Forte É, vai sim Vai resolver algumas coisas para o meu casamento Ah, então, eu quero ir ao litoral, que não é tão longe de lá Então, eu posso deixar a Cíntia na fazenda E por que você quer levá-la? Você não prefere que ela vá comigo do que com o motorista? Fala logo Não Você não vai com ele Mas por que não? Rogério, não seja ridículo Eu não sou mais criança Olha, se não confia em mim, tudo bem Mas no Davi, ele é seu amigo, não é? Ele jamais vai me desrespeitar Eu não confio nem na minha sombra E ele ser meu amigo não quer dizer nada Então eu não vou mudar de ideia Eu não te dou permissão Bom apetite, vamos Vamos, patrão Vamos Olha, eu odeio ele Não, o que é isso? Fica calma É que eu já estou cansada, Davi Eu estou cansada E em que posso te ajudar Olha, só o que eu quero É esquecer de tudo Bom Se o problema é esse Eu estou completamente à sua disposição Eu vou fazer você esquecer de tudo Tá? Tá? Então aquela ex-noiva do seu Rogério Veio pra mim como se estivesse louca Não sabe a raiva que me deu Parecia que ela tinha direitos sobre ele Ela disse que o seu Rogério ainda ama E que eles vão se casar E você disse que tem um acordo com ele? Que também te pediu em casamento? Não Eu não posso falar sobre o casamento, tia Mas o seu Rogério me disse pra eu não me preocupar Ele até já me deu o contrato pra assinar É sério? Me mostra Bom, eu não fiquei com nenhuma cópia Mas ele disse que depois vai me dar Como é possível, Ana Paula? Mas o que estava escrito? Você leu direito? Na verdade, eu não li bem Apenas o que estava em negrito, tia Que nós vamos ficar casados um ano E que ele vai tentar tirar o meu irmão da prisão Enfim, o que tínhamos conversado Mas você não devia ter assinado sem ler com cuidado E muito menos se eu desse uma olhada Que isso? Calma, é gosto de divertir Mas chega de beber, tá? Olha, se você chegar assim no hotel, seu irmão vai brigar Então que brigue Que brigue, por quê? Do jeito que eu tô, não dá pra ficar pior Não, 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 não fala isso, vai Calma, calma Ai, espera aí, moço Não, 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 não Outra, não, outra, não Não, o que é isso? Me dá, me dá Não sabe como eu quero me libertar do meu irmão Bom Mas você sabe que eu posso te ajudar Casa comigo Davi. Antes quero que me ajude a convencer o Rogério a me dar minha parte da herança. Se você se casar comigo, não vai precisar de nada dele. E eu também tenho muito dinheiro. Não, 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 não. Mas isso não é justo. Não é justo porque metade da fazenda é minha. Eu não tenho por que abrir mão. Seria melhor juntar a minha fortuna com a sua fortuna, não acha? Sim, claro que sim, meu amor. Claro que sim. E eu vou te ajudar. É sério? É. Mas me mostra que você é capaz de enfrentar seu irmão. E para de fazer tudo que ele manda. O que quer dizer, exatamente? Se liberta dele. Faz o que você quiser fazer. Tá, 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 tá. A gente veio se divertir e esquecer de tudo, não é isso? Hum? É. Continua dançando, vai. Ai, minha cabeça. Ai, não vou beber mais. Não vou beber mais. Não vou beber mais. O que que eu fiz? Eu cheguei faz tempo, mas me disseram que você saiu. E aí, como foi o passeio? Somos amigos, Davi, mas eu avisei para ter cuidado com a minha irmã. E eu não gosto que ela saia sem que eu saiba onde ela está. Tá, 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 Rogério. Por favor. Cíntia não é mais uma criança. É uma mulher. Eu já te disse que nossa relação é séria. Mas vocês exageram nos cuidados com ela. Você sabe que por mim eu me casava com ela agora mesmo. Quando vocês se casarem, vão poder fazer tudo o que quiserem. Mas por enquanto eu continuo cuidando da minha irmã. Você não tem motivo para se preocupar, Rogério. Eu juro que sou realmente apaixonado pela sua irmã. É, Vanessa. Já fiz o que você me sugeriu. Já fiquei com o Davi. Tá falando sério? Ih, que tal? Então... Na verdade, não gostei nem um pouco. Hum, isso sim é grave. E o que vai fazer? Agora eu não sei. Porque eu também não vou conseguir conhecer muitos homens trancada na fazenda do Forte. Hum, é por isso que o Davi é seu passaporte para sair de lá. Ai, é. Eu sei, eu sei. Mas é que lá tem o Eli... Lá tem a minha herança, a parte da fazenda que meu pai me deixou. Mas pelo que você me contou, você vai precisar do apoio de alguém como Davi para recuperá-la. Mas olha só, você também poderia me ajudar, já que vai se casar com meu irmão, por favor. Tá, eu falo com ele, mas eu não sei se vai adiantar, não. Não, não. Mas pelo menos você pode tentar convencê-lo, né? Porque a última coisa que eu quero é ter que me casar com o Davi. Tá, mas e aí? Você não gostaria de voltar com o Bruno? Ai, não. Não, com o Bruno nem pensar. Nosso caso já era. Bom, e ele também não tem muito a me oferecer. Olha, se eu tô escravizada, ele tá pior ainda. Ai, então se acostuma com a ideia de continuar com o Davi. Às vezes, nós mulheres nos vemos nesse dilema, Cynthia. Casarmos com quem amamos ou com quem nos convém. A Vanessa disse que a Cynthia contou a ela que eu estou ajudando o irmão da Ana Paula. Eu não quero que nenhuma das duas tenha mais informações sobre isso. Você sabe que eu sou discreto. Acho bom mesmo. Porque se eu não puder confiar na sua descrição, você não me serve para nada. Por favor, Rogério. Parece que você não me conhece. Além do mais, faz tempo que eu percebi que apesar de você amar a Vanessa, continua muito interessado na Ana Paula. Perdão. Isso também não é da minha conta. Eu sei. Entregue esses documentos. E depois vá até o hospital para ver como está o Miguel. Eu disse que vocês iam voltar para mim rapidinho. Ela já vai sair. Está quase pronta. Ai, Dani. Que bom que você veio. A Ana Paula vai ficar mais tranquila. Você tem que animá-la para ela parar de ficar triste. E você viu que o Sr. Monteiro não é tão ruim assim. É, parece que não. Vocês gostaram? Minha vida, você está linda. Que emoção, amiga. Você vai usar esse colar aí porque eu tenho esse de coração que também combina. Como eu ia gostar de me vestir assim para você, Gustavo. Por favor. Pode me dar. Porque esse é o único coração que eu vou ter. Porque o meu está morto. Morto. Eu vou ter. Para você, meu nome, você vai estarBeans. Que eu vou ter. Que eu vou ter. Eu vou ter. E com a fã inspire de nós. Com a fã irmã. Aquaman fã. Que suas é o que você tem. Boa, vã dela, você vai estar.